Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Henrique e hoje eu vim gravar pra vocês aqui mais um vídeo A Capela da canção Deserto que foi nada mais nada menos do que Deus falando comigo né, através de um dia que eu estava muito triste e eu espero que todos vocês gostem e que Deus abençoe a vida de todos vocês vamos começar a cantar a louvar Pai o tempo fechou Pai o céu escureceu Pai o sol se apagou deserto chegou Pai o frio tem soprado em meu coração Pai a noite não acaba é só ilusão mas ouço tua voz que vem me socorrer Pai preciso de ti as vezes penso até em morrer mas sei que só tu tens o melhor pra mim pra mim Pai eu sei que não mereço mas tu me amas mesmo assim filho meu o tempo se abrirá filho meu o céu enclarecerá filho meu o sol irá brilhar e o deserto vai passar vai passar o filho meu O frio será a chama que acenderá Seu coração acabou de vez Toda a ilusão acabou a ilusão Chegou, chegou, chegou O tempo de cantar, o deserto irá passar Jesus está aqui pra te consolar Pra te ajudar, pra te estender a mão Ele está aqui, Ele está aí Pode sentir, Ele chegou Filho meu, o tempo se abrirá Filho meu, o céu eclarecerá Filho meu, o sol irá brilhar Filho meu, o frio será a chama Que arderá em seu coração Em seu coração Acabou a ilusão Acabou a ilusão Em o nome de Jesus Cristo Toda a ilusão acabou Em o nome de Jesus Tudo aquilo que fechou na tua vida Tudo aquilo que todo mundo já diz que não tem jeito Eu decreto que a última palavra é do Senhor E hoje eu creio também Que no deserto Ele passa juntamente conosco E apesar das suas dificuldades Apesar das nossas fraquezas Ele está juntamente conosco E não nos desampara a todo momento E eu fico por aqui Que Deus te abençoe Beijo